Fala aí pessoal, Black Falcon é uma das melhores lojas de periféricos gamer. Aqui você encontra teclados, mousers, headsets, mousepads e muito mais. Tudo com a melhor qualidade e com os melhores preços de mercado. Você ainda pode ter 5% de desconto em toda loja utilizando o cupom IACOGAMES. Basta acessar o link na descrição. Uma dupla com nós... Duas duplas com nós, tá Iaco? Aí já limpou coisa maior que isso, então vai limpar esses caras aqui. Duas duplas mesmo. Ó, um caiu lá. Ih, Lucão, caiu com você. Caiu com você, Lucão. Um caiu com você. O outro não sei se caiu comigo não. E eu tô longe de você, tá? Eu fui olhar onde os caras estavam. O outro caiu na outra casa, mano. Puta merda, vai dar ruim. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Pera aí, pera aí que eu peguei uma 12. Pera aí que eu peguei uma 12. Tá, cheguei na casa aqui. Eu tô de 12 também, mano. Ah, o jogo só dá 12, mano. Tá, Iaco. Tô rushando, tô rushando. Tô rushando aqui pra cima de você, pera aí. Vou ficar junto. É você que tá dando time de 12? Não, não. É o cara aqui, ó. Tô vendo, tô vendo ele. Eu tô de cross, Lu. Amai, Iaco. Que ideia use, mano. Nossa, esse ping tá horrível hoje pra mim, mano. Tô de cross. Eita. Ah, o cara aqui. Nossa, mano. Ai. Olha o crossbow aí, Lucão. Olha o crossbow aí, Lucão, cantando. Ah, vai recarar. Aí sim, hein. Vou matar ele na granada, hein. Calma, Iaco. Tô rushando, tô rushando. Caralho, que isso? Achei que era o Lucão aqui. O cara veio lutear o outro. Caralho. Tô chegando aqui. Odeu, Iaco. Nossa, não deitou, mano. Eu vou rushar, vou rushar. Tá mirado. Deitei? Tem outro. Que isso, meu ping tá... Tá nas minhas costas. Tem outro, mano. Não, esse é o que eu deitei. Boa. Lucão, o cara tava parado aqui. Tem mais um, Lucão? Ué, que parça é esse? Lucão, o cara parou na minha frente aqui, velho. Pediu pra eu morrer. Lucão, o cara... É em mim, é em mim. Já vi o cara. 75. Tá. E é 2. Tá na pedra? É 2. Aí, aí. Não, não, não. 75 na nasava. Calma, Iaco. Cuidado, meu. Deitei um. Tô vendo, Iaco. Matei o outro. Acabamos, acabamos com os dois. Era, era Ghost, tá? Tava vindo pra cima de nós já. Caralho, velho. Nós jogamos demais agora, velho. Tamo imitando, tamo imitando que vem trazer suprimentos. Ó, 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 ó. Opa. Tá vindo, tá vindo mais uma moto. Cuzinando ainda. Esse aí é Ghost, que sabe. Aí, Ghost Yokes. Ó, MKGG. O otário. Aí, de novo, trouxa. Desculpa. Opa, o outro ali, mano. Cuidado aí. Peguei cover. Tá vendo? Tô vendo. É, atrás do muro, 285. Calma, eu vou me healar. Eu vou me healar, não vai sair daqui, tá, mano? Se healer, se healer. Iaco, deixa eu ver aqui um negócio. Eu vou sair, vou pra trás daquele muro. Qual a direção que ele tá? Da sua direção aí. 285. Olha lá. Caralho, mano. Acertei um na cabeça dele. Não morreu, velho. Ele vai parar pra rir lá, será? Ah, vai. Acertei um tiro na testa dele já. Que ele vai ter que parar. Vai lá, vai lá, vai lá. Caralho, quase que eu fui. Opa, acho que acertou a HE, viu? Correu mais pra trás, tá? Correu mais pra trás. Ele tá indo mais pra trás. O Lucão, ele tá indo mais pra trás dos outros muro. Cuidado. Deitei o parceiro dele. Mas deitei também. Ah, tem outro, Lucão. Chegou mais aqui, mano. Na minha esquerda. Ah, vou morrer. Chegou mais gente aqui, mano. Nossa. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Correndo. Tem um cara na minha frente aqui, ó. Cuidado, ele tá na sua direita aí. Na sua direita. Olha ele aí, ó. Boa, boa, me salva. Me salva, me salva. Vem pra trás da árvore, pra trás, pra trás. Meu Deus, não acredito. Não acredito que vai dar. Não acredito. Meu. Calma, vai dar, vai dar. Caramba. Você tem kit. Se tiver, drop um, por favor. Tenho, acho que tenho. Calma aí. Calma aí, ó. Calma aí. Segura. Segura, tem isotônica aí. Caramba, não acredito, mano. Pega o cover aqui, ó. Tô saindo pra pegar o cover, tá? Tô sem capacete e colete, tá? Relaxa, relaxa. Relaxa. Não acredito, mano. O cara que eu deitei lá atrás da casa morreu. Ele pode ter vazado, tá? Não, não vazou, não. Aí, ó. Chegou mais, chegou mais. Chegou mais. Tá chegando mais, Lucão. Tá correndo dos guys. Pega o cover. Acerta aí. Nossa senhora. Deitei um. Deitei um. Cadê o outro? Onde o outro pulou? O carro dropou. Pega o cover. Pega o cover. Pega o cover. Um já tá deitado já. Pega a cover e pega a visão. Tô sem visão. Mandar a granada lá naquele que você deitou. Eu acho que você deitou ele ali. Ele mesmo. Tá. Calma lá, Yago. É que o guys tá vindo, mano. Eu vou rushar, velho. Finalizei ele lá pra você já. Cadê o outro? E o outro? O outro eu não sei. O outro dropou também. Pode estar de cover. Olha, pegou o carro. Pegou o carro. Acertei. Matei, matei. Caralho. Acertei muita bala. Boa, boa, boa. Caramba, velho. Vamos pegar o carro dele que o guys tá vindo. Vamos pegar o carro dele. Mano, nós estamos jogando demais, velho. Não, nós atiramos. Nós estamos jogando demais, velho. Nós estamos jogando demais, meu Deus do céu. Madeirão pro pai. Um madeirão pra mim. Ah, caralho. Um madeirão pra mim. Caralho, cadê o carro dos caras, velho? Tá aí na frente, Lucão. Pera aí que eu tô pegando. Cadê, mano? Tem carro aqui não, viado. Tem, senhor. Te juro que eu não tô vendo esse carro, velho. Lucão, ué? Cadê o carro que tava aqui, mano? Lucão. O carro sumiu, velho. Tava aqui, Lucão. Como assim, mano? Ai, caralho, velho. Lucão, o carro sumiu, caralho. Vamos embora. O Gasosa chega lá na safe, de boa. Cuidado, waiter. É, passa. Cuidado, mas vamos que vamos, pô. Passar por baixo é meio problema, aí eu vou arriscar. Não, vai. Pode passar, pode passar. Passar pela rua aqui. Tem gente aqui em cima. Sempre tem gente aqui em cima. Sim, sim. Em cima dessas casas camperando, tá ligado? Os caras sempre ficam aqui em cima. Ah, parece que eu já vi. Tem... Sabia. Sabia. Mede o pé, mede o pé, mede o pé. Tudo de boa, tudo de boa. Para nessa área. Pegar a cuba aqui para nós. Negativo, negativo. Nós vamos trocar tiro com eles agora. Sim, sim. Aí, agora... Eita, boa. Arrumar o briga, arrumar o briga. Boa, boa. Vai... Arrumar o briga agora. Agora arrumar o briga, hein. Arrumar o briga. Tá trocando tiro com outros. Ó, 75 atrás do muro. 75 atrás do muro. Agora arrumar o briga. Arrumar o briga. 75 atrás do muro. Tem um que eu vi. Arraca, mano. Dá uma olhada nas costas aqui, se não tem ninguém. Eu vi o cara atrás do muro, hein. Cuidado com as costas, mano. Ele tá muito azarado de pegar treta nas costas. Tipo assim, né. É, eu também tô ligado. Entrar no meio de treta, é. Os caras trocando tiro. Ó, ele estava trocando tiro com outros aqui, tá. Na hora que a gente chegou, não era só nós, não. Ele começou a atirar, apareceu o outro. Também escutei, mano. Tentando pegar a visão aqui. Mas tá difícil, as árvores tá na frente. Ó, nós estamos nas safes, eles não, tá. É. Isso, deixa eles vão ter que vir. Pega negativo, nem dá cara. Só quando ele sair do cover, não é metbala. Sincronizado ainda. Daquele pique. Ó, já vi, já vi, já vi. 60. Tá saindo de lá? Não, tá atrás do muro ainda. Ele vai ficar atrás do muro. É um só que eu vi. Tô olhando as costas aqui um pouquinho. Deixa eu ver se tem alguém. Meu medo é nossa toma das costas. Não tem arma silenciada. Ó, Lucan, vem sair. Vai ter que sair. Fica esquerdo. É, tô só de olho aqui. Aqui é C. Ó lá, Yaku. Tô vendo, tô vendo. Direção E. Dei na cara, caiu. Caramba. Ele saiu pelo outro lado, né? É, saiu pelo outro lado. Deve ter o parceiro dele. E sniper é God. Tá, não vamos dar muita cara não, Yaku, pra eles não ter a sorte de deitar um nosso. É. Eu peguei a curva aqui atrás da pedra. Ó lá, ó lá, tá. Direção. Em cima do prédio. É, fica aí, fica aí. Aham, fica aí. Ele tá lá embaixo, tá embaixo. Vai morrer já? Não, eu tô mirando. Eles vão ter que sair por ali, velho. Será que tá levantando o parceiro? Como é que é? Eles estão no gás. Eu acho que eles estão safe ainda, no cantinho do galpão, velho. Vai lá. Caralho, que tiro foi esse, velho? Boa. Caralho, acertei o pé dele de novo. Meu Deus. Ah, não, essa aqui vai pra gameplay. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem, vem, vem. Vamos ruxar. Tem certeza, Yaku? Vem, vem, certeza. Tem uma granada pra mandar. Antes que hila. Não, não, não manda não. Ruxa aí aqui, ó. Antes dele hilar o parceiro, pô. Nossa. Eles estão aqui dentro, Yaku. Nossa, que granada, hein. Você viu? Se ele tivesse ali ainda, tinha que morrer. Aqui, Yaku. Vem comigo, mano. Ah, Yaku. Matei. Tá, Yaku. Boa, boa, garoto. Mas tem mais, não tem um parceiro dele aí? Não, não. Ele morreu pro gás, ele tava miado já. Ah, tem sim. Caralho, mano. Por que que contou a kill? Falei, mano. Caramba, contou duas kills, véi. Eu jurei que contou duas kills no calmerda, véi. Onde que eu vi duas kills ali, mano? Cara, eu achei que o cara tinha morrido pro gás, véi. Ah, não. Nossa, entreguei agora. Caralho, não acredito, véi. Jogamos demais. Ah, não, não acredito. Tava massa. Tava massa, foi da hora. Foi da hora. Caralho. Olha isso aí, seis barras... Ah, não, mano. Não, 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 não. Mano, mapa novo. Seis barras... Mano, nós eliminamos o mapa todo, velho. É isso aí. Tem que ser vencedor.